Salve, 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 Jiggy Street na área! Eu sou o Lucaneta. Ah, não grita, mamãezinha. Eu digo o freestyle pra vocês. Fala, galera, tudo bem? Tô na quebrada do jogo, galera? Fala, Lu. Fala, viu? Fala, Lu. Estamos aí em bater, vamos bater um milhão. Fala, Lucaneta. Faz freestyle aí. Cadê eu aí, japonês? Eu sou do freestyle. Vai, se liga. E agora com vocês, o desafio. Tá muito engraçado, só que no canal do Ju, caralha. Rapaziada, se liga só que o desafio hoje... Eu sempre faço aquele desafio do repondo as bolas e chutando direita... Esquerda? É, esquerda e direita. É que eu sou daltônico, aí eu... Às vezes eu erro. Você sabe que daltônico é porque erra as cores. Era só pra ver se você tava ligado, porque eu sou dislexo, também daltônico. Mas eu primeiro falei daltônico pra ver se você tava antenado nas ideias. Estou antenado. Então eu sou dislexo de daltônico. Estou antenado que nem o Chapolin Colorado. Não contava com minhas texas. Já vi que hoje ele tapa jogo pras perolas do Catuave. Mas vamos deixar pra metade do desafio as perolas do Catuave. Que eu quero hoje que você me surpreenda mais uma vez. Como para sempre, todo sempre, amém. Desafio vai ser repondo as bolas, certo, Catuave? Vai repor ela. Flau, flau. E eu tenho que ir direto. Ficar à esquerda, ficar à direita. Se eu fizer mais pontos, eu ganho. Se eu fizer menos pontos, eu perco. E vamos ter um castigo, nós dois? Sim, senhor. Aquela luvinha nas costas? Vamos. A rodada que eu fiz é dois gols. Eu posso ter um plus. Porque, mano, é muito difícil, né? Mas que plus? Como assim? Ah, não sei. Um plus. Tipo, mais um chute. Se eu fizer duas defesas. É, também tem hora que você também quer ser, entendeu? Deixa pra lá, então, os plus. Se inscreve no meu canal, deixe seu like e vamos pro desafio. Porque... Foi engraçadão, mano. Oh, a bola. Vamos ouvir, Léo. Vai, começa. Você viu essa chandanga de direita aqui, Léo? Na gaveta. Hoje eu tô pra jogo, hein? Hoje eu tô pra jogo, viu, Catuave? Primeira rodada, um pra mim, um pro Catuave. Marchando o Corolla. Léo, se eu continuar assim nessa meta, um acerto e um erro, eu já garanto o empate. O empate é do Juca, entendeu? Dois a dois. Eu tô impossível. 3x3, hein, Léo? 3x3, hein, Léo? Eu envolvi uma bola na cara dele e outra flau. Tá dando tudo certo, hein? 4x4, Léo? 4x4. 4x4. 4 rodadas, 4 gols, 4 defesas. Excelente. Vai. Olha que eu tô impossível. Jogando fora de casa. Toma dois gols aí, Léo. Nunca visto nesse desafio desse jeito. Nossa, eu nunca acertei os dois de uma vez, mano. Porque eu me lembro, Léo. E abriu na vantagem na hora certa. Chama. 4x2, 6. 6x4 na quinta rodada. Tô indo bem, hein? Aproveita a promoção. Aproveita a promoção da sardinha. Ai, despetante, achei que era sardinha, Léo. Só pra te avisar, eu tô com oito, tá? E agora? Não sei como, né? Seis catuaba, oito de penais. 8x6. Qual que é a rodada? Sétima? Sétima. Sétima rodada. Só mais um, hein? Nine. Nine, 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 nine. Na oitava rodada. Não tô bem hoje, não. Hoje eu tô foda. Tá passando tudo. Desculpa, Di. Desculpado é a desculpa de quem se desculpa. Tá certo. Tá oito. Nove, né? Nove. Nove a seis com o Jucanara. Nove a sete. Essa defesa conta, viu? É isso mesmo. Nove a sete. Verdade, desculpa. Duas defesas e um impacto. Também? Nossa, eu já vim todo feliz. É mesmo, velho. Um gol você ganhou. É, um gol você ganhou. Você viu onde essa bola passou? Você viu onde essa bola passou? Meu Jeová, mano. Nove a nove, viu? Nove a nove? Oxe, tava nove a sete. Meu Jeová. Ele falou que tava com nove, né? Eu empatei, viu? Muito bem. Se eu fizer um gol, eu empato. O empate é do Juca. Ah, mano. Mentira. Mentira, Léo. Cara, eu sempre tenho uma bola com outra bola. Não acredito, não, mano. Eu erro na hora que não podia errar, Juca. Nossa, eu ia ser. Mano, porque eu vou bater com a direita num canto aqui e vou buscar o ângulo com a outra. Eu vou ser bonzinho com ele. Essa rodada não vai valer porque ele acertou... Ele não chutou no gol. Ele acertou bola na bola. Vou deixar essa de prêmio de constelação pra você, tá? Vai. Vai, o cara é honesto. Vai. É honestidade, né? Não, tudo bem. Foi honesto. Mas eu não vou perdoar, entendeu? Vou aproveitar a oportunidade. Não vou me aproveitar da situação. Vou aproveitar a oportunidade. Eu não acredito, mano. Eu não acredito, velho. Puta, mano. Meu Jeová, mano. 11 a 9? É. Última rodada eu posso só empatar. Ô, Catuaba, eu posso empatar? Não, se você fizer 10, você ganha. Não era isso? Não, se você fizer 11. Não, 10 eu empate. O empate é meu, irmão. Se eu fizer um gol na última rodada eu ganho. Eu tenho 11. Eu tô com 9. Você chutou, você errou os dois, eu tô com 11. Nesse agora você tem que fazer os dois pra você empatar. Eu tô tomando uma aula de matemática com o Catuaba. Você tem que empatar. A gente fez conta errada, né? Eu só posso empatar. É. Se você empatar. Se eu empatar, o empate é meu, viado. Se você empatar, você ganhou. É. Agora se você não empatar, eu vou fazer seu. Então eu tenho que fazer os dois gols, lascou. Ô, mas peraí. Tá certo. 11 a 9, pra mim já é 20. É. Então você perdeu agora? Nossa, como é que vocês perdem as contas no desafio, mano? Você que perdeu. Não, eu acho que eu que perdi. Porque eu fiz 9 a 9, 16 e não era 16, era 18. Então, Reuter, você vai ter que... Tá rolando. Não vai ter corte aqui. Porque ninguém vai fakear o bagulho. A gente se confundiu no final, certo? Certo. Então vamos trabalhar com a honestidade. Então tá 11 pra você e 9 pra mim. Então, ou seja, se eu fizer agora, dentro do nosso contexto de cálculo, eu empato. Se eu perder um chute, você ganha. Então vambora. É que quem errou foi eu. Beleza. Eu fiz 9 a 9, 16. Então rapaziada, deixe o like e comente aqui ó. Léo vacilão. Não mosca com a câmera na mão. No caso, quem não sabe fazer conta de matemática é o Léo. Léo burro. Vocês vão na minha laia? Vamos aproveitar que graças a Deus o cara tá dando a volta e tá vindo na minha direção de novo. Se eu perder, o Léo paga o desafio comigo. Pode ser. Certo? Concorda? Concorda, Léo? Pode ser, né? Pode ser nada. Você tem que falar, concordo. Concordo porque eu vacilei. Fala. Concordo, vacilei. Dei mole. Calma. Calma. Vacilei, dei mole. 9 a 9 não é 16, é 18. Dei mole. Beleza. Olha que se eu perder o desafio, eu vou perder muito contente. Você tá comemorando o quê? Só foi 10, cara. Deu 11 a 10. Não, o Léo tá comemorando. Eu teria que fazer os dois gols, Léo. É 10 a 12, papai. Ai! 10 a 12, cara. Não, grita, fala baixinho. Não, ele tá aqui, arregaçando aqui. Não, vou tomar a luvada, mas você vai tomar sim. Vai tomar a luvada por Cândida, sem Cândida. Mas você vai tomar por sua culpa. Mas eu perdi por incompetência, não por falta de cálculo e inteligência. Eu não queria fazer isso, mas eu sou obrigado. Meu Deus. Deixa eu dar no Léo. Não, não. A vida eu até tosse. Você... Não é ananina não. Você perdeu o desafio. Você vai pra lá. Nossa, mano. Léo, por você ser burro e não saber de matemática, você vai tomar... Cuidado pra não bater forte que eu solto a câmera, hein? É, soltar o bambu. Ai, filhada! Cheira a lépide. É, mano. Todo castigo pra quem não estuda é pouco. Sabe o que você deveria tomar? O que você deveria tomar era uma mordida de um cachorro banguela. Por falar em mordida de um cachorro banguela. Vamos finalizar com as grandes, eternas, profundas, filosóficas, pérolas de catuaba. Existe o burro inteligente e o burro não inteligente. Aqui está o burro inteligente e aqui está o burro não inteligente. O que significa burro burro? Burro burro. Mas só que... Dizem que o burro é inteligente. Que? Dizem que o burro é inteligente. Só que o Léo não é inteligente por ser um burro. Não é um estudouro. Não foi inteligente. Burro no sentido figurado. Porque o animal burro é inteligente. E o animal bicho homem é burro por ser Léo. Isso. Entendeu? Não, ninguém entendeu. Então fique pesquisando no Google para entender. Fui.